O Dois Vizinhos foi até Foz Iguaçu e saiu na frente quando o G roubou a bola e anotou o primeiro para o Galo, 1x0. No segundo tempo, Malcom para Juninho, que bateu cruzado e empatou o jogo 1x1. No ataque do Foz, Trentin acertou a trave, mas no rebote, Trentin virou o jogo 2x1. Na reta final de partida, Galo com goleiro linha. E na insistência, Mojinho empatou. Final de jogo, Foz Cataratas 2, Dois Vizinhos 2.